Inácio acordou tarde Quando olhou para o relógio em seu pulso Viu que já haviam se passado 20 minutos de seu horário de abrir a farmácia Saltou da cama rapidamente Correu até o banheiro para lavar o rosto e escovar os dentes Quando finalmente abriu as portas da loja Duas senhoras já o aguardavam com as receitas em mãos Ele as reconheceu como Dona Elza e Dona Lídia Duas das mais ferrenhas beatas da igreja E fofoqueiras com tumazes Pensei que o senhor não fosse abrir hoje Reclamou Dona Elza Esperamos a meia hora Queixou-se Dona Lídia Me desculpe senhoras Tive uma noite bem difícil Noite difícil, sei Debochou a beata entregando-lhe a receita A cabeça de Inácio doía muito Aquele seria um longo dia Genésio tomou um gole de café amargo sem fazer nenhuma careta Sentado no toco que usava como banco Ficou olhando o sol subindo Estava acostumado a virar as noites em claro Portanto não tinha sono Mesmo assim não descartava a possibilidade de se estender na rede logo mais Terminou o café e verificou o tambor da arma Estava completo Não havia disparado nenhum tiro na noite anterior Teria que esperar o próximo ciclo da lua cheia Mas aquilo não importava Era um homem paciente Quando o corpo de Adalberto Ou apenas o que sobrou dele Foi encontrado pelos meninos que nadavam no riacho Atenção tomou conta da cidade Os próprios garotos se encarregaram de dar todos os detalhes Frisando que o cadáver estava terrivelmente mutilado Com o ventre dilacerado e um dos braços arrancados abaixo do ombro Seu cachorro estava caído um pouco mais adiante na areia Quase que partido ao meio Mas o mais estranho não era a situação dos corpos E sim as imensas pegadas disformes que estavam por toda a parte Entre elas eram visíveis também as pegadas de Adalberto Que calçava galochas de sola gasta Porém ninguém conseguia dizer que tipo de animal produziria tal marca Morro do Cruzeiro era um pequeno vilarejo Não chegava a ser uma cidade As questões ligadas a municipalidades eram resolvidas na prefeitura de Madureira A cidade que ficava mais próxima Por isso quando o destacamento de polícia chegou Atendendo ao telegrama enviado por Padre Jacinto A população estranhou Padre Plínio reconheceu o fusca da polícia Como sendo o mesmo que tinha visto perto da estação ferroviária O carro parou diante da igreja E um homem gordo de óculos escuros e cabelos penteados para trás Desembarcou do banco do carona Ele tinha um palito entre os dentes Que mexia de um lado para o outro de sua boca O terno bege que ele usava Estava manchado de suor nas aquecilas Padre Jacinto se aproximou pela escada e estendeu-lhe a mão O senhor deve ser o delegado Paranhos Sou padre Jacinto Muito obrigado por ter vindo O policial apertou a mão do religioso E olhou em volta para as pessoas que o cercavam Estão olhando o que, bando de capial? Perguntou o homem As pessoas começaram a se afastar Intimidadas pelos policiais fardados Que saíram da veraneia Que estacionou logo atrás do fusca Mas que fim de mundo? Comentou o delegado Quem é que inventa de matar alguém no buraco como esse? Padre Jacinto fingia não escutar os insultos proferidos contra a cidade Sorria para aquele homem mecanicamente O delegado então apontou com o dedo Para uma casa desocupada no final da rua Zé Maria, Linhares Ocuparemos aquela casa no fim da rua Podem ir para lá Vocês sabem o que fazer Os dois soldados correram na direção da casa E só então o policial olhou para o padre Como é que vai, senhor? Eu vou bem, obrigado Quero entrar, por favor Pediu o homem O delegado fez outro sinal Para que os policiais que estavam por ali Formassem um perímetro de segurança Ao redor da fachada da igreja Padre Jacinto fez sinal Para que o policial se sentasse no banco mais próximo Já que os poucos degraus da igreja O havia deixado ofegante Afrouxou o nó da gravata E tirou os óculos escuros Revelando olhos escuros e profundos Porém cheios de um brilho predatório E então, seu padre O senhor telegrafou para a cidade solicitando a ajuda da polícia Falou em assassinatos O que é que tem a me dizer? Padre Jacinto limpou a garganta e começou a falar Contou sobre os ataques e rebanhos E do desaparecimento de um homem na mesma época Mencionou o ataque ao velho severo Sem esquecer os detalhes Contou sobre todas as marcas de seu corpo Que fizeram as pessoas da cidade Terem certeza de que o responsável era um animal feroz Falou do ataque ao jovem casal Que apenas tinha aumentado o pânico E por último Sobre a morte do andarilho Adalberto Encontrado lá na beira do riacho Com as mesmas características das vítimas anteriores O delegado ouvia tudo em silêncio Mordendo aquele palito entre os dentes O povo já está criando caos, senhor Estão falando até em lobisomem Finalizou o padre Jacinto Sobre isso eu nem quero ouvir Eu não perco tempo com besteiras Aliás, acho que isso era caso Para um caçador ou mateiro Não para a polícia Mas já que estamos aqui Vou investigar Ele se levantou ajeitando o palito amassado A pistola presa ao cinto Apertava a barriga volumosa do homem Ele cumprimentou os padres e saiu Padre Plínio se manteve calado Durante aquela conversa Aquele delegado Era o típico agente da repressão Que estava dominando todo o país Grosseiro, rústico e de natureza violenta Lembrava muitos homens que o havia prendido e torturado Os soldados voltaram para o veículo E seguiram o fusca que levava o delegado Será que essa foi uma boa decisão Padre Jacinto Perguntou Plínio Foi a única viável Padre Plínio Mas se o senhor tiver uma ideia Melhor sinta-se à vontade O padre ao responder aquilo Seguiu para a sacristia Sem nem olhar para trás Deixando o padre Plínio Sem nenhuma reação Nos dias que se seguiram Até o reaparecimento Da lua cheia O povo vivia um período De relativa tranquilidade Ainda se adaptando Com a presença da polícia O delegado Paranhos Andava pela cidade Encarando aquelas pessoas Seus homens patrulhavam as ruas a pé E constantemente faziam abuso da autoridade Assediando as moças E provocando os rapazes O povo pacato Preferia ignorar aquela atitude Pois a agressividade Não era algo natural para eles Até que a lua cheia surgiu Em sua primeira aparição No novo ciclo Na última conversa Com o padre O delegado foi informado Sobre aquele fato E destacou um contingente Para atuar durante a noite Enquanto o outro Faria a ronda nas estradas Com a caminhonete Até o fim do ciclo lunar Fariam turnos dobrados Para garantir a ordem Ele próprio tomaria parte Nas tarefas em dias alternados Mas já havia deixado claro Que se nada acontecesse Ele e seu pelotão Voltaria para Madureira No fim de semana Na estrada que contornava A encosta do morro Os soldados pararam a caminhonete E saíram para esticar as pernas Enquanto um apanhava A garrafa de café Embaixo do painel Outro acendia um cigarro Esse lugar aqui é um saco Falou o fumante Ah, eu até que gosto Respondeu o outro Mas se tivesse um lugarzinho Para a gente se divertir Seria melhor, não acha? Ele entregou uma caneca Ao colega E ficaram ali descansando Na minha folga Depois de amanhã Vou dar um pulo em Madureira Fiquei sabendo Que chegaram as meninas novas Na casa da Matilde O outro soldado sorriu E soprou a fumaça Para o lado Tá certo Um homem não pode abrir mão De certos prazeres Não é mesmo? Subitamente Um uivo brotou De dentro da mata Deixando aqueles dois soldados Completamente em alerta Com as mãos Sobre suas pistolas Você ouviu isso? Claro que ouvi Deve ser um lobo guará Aguardaram mais alguns minutos Prestando atenção Sem nada a ouvir Aos poucos Eles voltaram a relaxar Por enquanto Caminhavam pro carro A fera Saltou Da vegetação Fazendo o soldado Que estava mais próximo Cair O outro Sacou imediatamente Sua pistola Não conseguindo Ver o colega Mas podia ouvir Os gritos de pânico E os rosnados Gonçalves Me ajuda A voz do colega O tirou de sua paralisia E ele correu até lá Disparando a arma Antes mesmo de ver O que acontecia A criatura Que trucidava O colega Era imensa Um corpo escuro Grande E assustador Ele puxou o gatilho A queimar roupa Contra as costas Daquele monstro Que pareceu Sentir os tiros Porém Não se feria A fera Se virou então Para ele Que ao olhar Para aquela face De pesadelo Largou a arma E correu Imediatamente Enquanto fugia Chorando Ouvia a morte Se aproximando Dele Foi então Que por fim Caiu sobre o corpo Dele Com um furor Selvagem O delegado Paranhas Enfurecido Chutou a cadeira Que estava próxima Os soldados Nervosos Se mantiveram Em silêncio Mas não é possível De todos os destacamentos De polícia Desse país falido Eu estou com pior A descoberta Dos corpos Dos dois soldados Causou grande furor Na cidade Alguns moradores Começaram até mesmo A deixar o lugar Completamente Temerosos Por suas vidas Estamos com dois homens Fatiados na rodovia E sou obrigado A ver essas expressões De medo Na cara de vocês Quando falo Para entrarmos Nessa maldita mata É para matar Esse bicho Ao ouvir o comando Dos soldados Se olharam Como se buscassem Apoio uns Nos outros Um soldado Magro De olhos claros E cabelo raspado Loiro Deu um passo A frente Com todo respeito Doutor Mas o que fez Aquilo com Gonçalves E com Pereira Não foi onça nenhuma Aquilo é obra De lobisomem O delegado Cuspiu naquele instante O palito de dentes No rosto do rapaz Em seguida Falou-lhe com raiva Se você quer usar Esse argumento Para escapar De serviço Soldado Posso eu mesmo Providenciar Para que passe O resto De sua vida Militar Peneirando esterco Em algum posto Na Amazônia É isso que você quer? Não senhor Então é o que estou Dizendo que vamos fazer Prepare os fuzis Sairemos às oito O mateiro da região Vai nos acompanhar E aí daquele Que eu ver tremendo O delegado Então saiu Do alojamento Deixando os seus Soldados Atônitos E pesarosos Pela primeira vez Padre Plínio Iria celebrar Uma missa Na igreja Padre Jacinto Havia ido Até a capital Para tratar De assuntos Sobre sua Aposentadoria Tudo faria crer Que seria enviado Para um seminário Onde ocuparia A função De bibliotecário Antes de sair No entanto Ele disse ao colega É o senhor Que vai realizar A missa Padre Plínio Por favor Não tente Incutir nessas pessoas Nenhum tipo De ideia insana Eles já tem muito Com o que se preocupar Padre Plínio Sabia que o colega Desconfiava dele E achava que Tentaria abordar Temas políticos Durante a missa Realmente Sua prisão injusta Ainda o perseguia Durante a celebração Precisamente Na hora do sermão Plínio focou Na questão da fé Em Deus Nos momentos difíceis E citou Os exemplos De santos católicos Que suportaram Adversidades Apoiadas apenas Na religião Não deixou De mencionar As vítimas Incluindo os dois Soldados Inácio Que estava na missa Abordou Plínio Pouco após A benção final O senhor Soube que o delegado Pediu a ajuda Do mestiço Genésio Para encontrar O tal bicho Que está atacando Plínio balançou A cabeça negativamente Só o que ele Poderia fazer Era rezar Já que preferia Não interagir Diretamente com o delegado O jovem padre Pretendia conversar Mais com o Inácio Mas assim que Esse viu Que já começava A escurecer Pareceu apressado Preciso ir Padre Tende organizar Umas coisas Na farmácia Até amanhã Plínio ficou Observando Até que Inácio Entrasse em sua casa E a fechasse O delegado Saltou do carro Ajeitando a pistola No cinto Carregava Uma espingarda De calibre 12 Os soldados dele Traziam fuzis Consigo Genésio Aguardava Tranquilamente Encostado Ao tronco De uma grande árvore A longa capa Tropeira E o chapéu Faziam parecer Um pistoleiro De faroeste italiano Boa noite Doutor delegado Seu Genésio Como é que vai ser O senhor vai na frente O mestiço As sentiu E apontou Para a mata Nós vamos entrar Por aqui Pela antiga trilha Do garimpo Os ataques Foram todos Em áreas Que circundavam Esse lugar Meu palpite É que esse bicho Se concentra Por aqui O delegado Mandou que dois soldados Vigiassem a estrada Enquanto outros quatro Os acompanharam Na ponta da fila Genésio seguia Com o facão na mão Derrubando os galhos Que estavam mais baixos Inácio foi até seu quarto E sentou-se na cama Tinha visto À tarde O mestiço Genésio Passando a cavalo A presença Daquele homem O incomodava O farmacêutico Abriu a gaveta da cômoda E retirou de lá Um revólver Calibre 38 Segurou a arma Com as mãos trêmulas E a respiração Ofegante Ele então encostou O cano frio À própria cabeça Poderia resolver Aquilo tudo Só puxando gatilho Mas lhe faltava A coragem necessária Baixou a arma E olhou pela janela A lua de prata Imensa Brilhava Naquele céu escuro Padre Plim Trancou a igreja E seguiu até A casa paroquial Tinha deixado Tudo arrumado Para a celebração Da manhã seguinte Estava satisfeito Seguindo diretamente Para o seu quarto O delegado E seus homens Já aguardavam Há dez minutos Parados no lugar Onde o mestiço Havia mandado ficar Mesmo tentando Não demonstrar O delegado Estava apavorado Sentia o senhor Empapando Contra a gola De sua camisa Os insetos O atacavam Genésia havia pedido Que aguardasse ali Pois iria seguir Um rastro E se eles O acompanhasse Poderia espantar O bicho Mesmo tendo Passado pouco Das nove da noite A escuridão No meio da mata Era sufocante Em algum lugar Acima deles Uma coruja Crocitava Feito um Prenúncio de morte Onde se meteu Aquele maldito índio Falava o delegado Ele ia dizer Mais alguma coisa Quando o uivo Fez engolir As palavras Meu Deus do céu Gemeu um dos soldados É o lobisome Ele tá aqui Falou um outro Calem-se Mandou o delegado Isso não existe Subitamente Um dos homens Foi puxado Pra dentro da mata Como se a escuridão Tivesse engolido Sons de tiros Foram ouvidos Seguido de gritos E rosnados Assustadores Um dos soldados Apavorado Largou o fuzil E começou a correr Mas antes Que pudesse ir longe O próprio delegado O alvejou Com um tiro Nas costas Mais algum covarde Perguntou ele Os soldados Tremiam Olhando em volta Perceberam também O medo Na voz Do próprio delegado De repente Ouviram Um som de galho Se partindo Foi quando Um outro soldado Tombou ao chão Com a garganta Estraçalhada Aquela coisa Estava brincando Com eles O último soldado Que restara Empurrou o delegado Ao chão E correu Desaparecendo No meio Da mata Volte aqui Maldito Volte Você me paga Os gritos Do delegado Ecoaram No vazio Com esforço Ele se levantou Sentia as mãos Úmidas E sujas De terra Sua arma Havia caído E ele não podia Vê-la Sacou sua pistola De nove milímetros E destravou Segurando-a Com as duas mãos Todo o corpo dele Tremia Só tinha visto Aquela reação De medo Em vítimas De tortura Nos porões Do doicode Obrigadas A confessar Atos Que nunca Tinham cometido De repente Sentia um hálito Quente E fétido Em sua nuca Ouvi um rosnado Sinistro Tão próximo Que a urina Escorreu Por suas pernas Ele soube Que sua hora Havia chegado Os soldados Que guarneciam A estrada Entraram Na caminhonete E fugiram Indisparada Depois de ouvirem Seu grito De E atos Inm Úo Hães I E I O O G Legenda por Sônia Ruberti